Minutos de Esperança, com o pastor Elias Breia. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 144, verso 12. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. O Salmo 144 é um salmo de ações de graças de Davi e ele traz na sua estrutura uma forma muito interessante. Primeiramente, Davi louva a Deus por vitórias passadas, depois ele suplica o livramento no presente e por fim, ele faz uma descrição de bênçãos futuras. E dentro dessas bênçãos futuras, ele projeta a vida dos seus filhos. E então ele diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Davi entendia que em meio às suas batalhas diárias, a vida dos seus filhos deveria ser uma prioridade. Ele sabia que a estrutura emocional, espiritual, familiar e até mesmo profissional dos seus filhos no futuro dependia daquilo que como pai, ele semearia no presente. Por isso, olhando para essa declaração e olhando para a preocupação de Davi, eu quero hoje falar para você que é pai, quero falar para você que é mãe. Eu entendo que os desafios da vida são muitos e muitas vezes, na busca pela sobrevivência ou até mesmo pelas conquistas da vida, muitos de nós pais acabamos sacrificando no altar do trabalho, do desejo da prosperidade, profissionalmente, economicamente. Sacrificamos a vida emocional e espiritual dos nossos filhos. Então, escute com atenção o que eu vou lhes dizer hoje. Quando recebemos o dom da maternidade ou o dom da paternidade e geramos nossos filhos, nós não recebemos um projeto pronto, da mesma forma que um construtor recebe um projeto antes de começar uma construção. Esse projeto é construído e desenvolvido dia a dia. E se queremos que nossos filhos sejam como plantas viçosas e pedras angulares, precisamos dedicar tempo a esse projeto. Eu gosto muito dessas duas figuras de linguagem que Davi usa para os filhos, plantas viçosas e pedras angulares. Uma planta não se torna viçosa sem cuidado? O poeta britânico Samuel Taylor teve certa vez uma conversa com um homem que acreditava que os seus filhos não deveriam ter qualquer tipo de instrução por parte dos pais durante toda a vida e que eles deveriam ser deixados livres para escolherem, para tomarem as suas próprias decisões. A história diz que Samuel Taylor não quis discordar, porém, no dia seguinte, convidou-o para visitar o seu jardim que estava um pouco abandonado. quando aquele homem chegou imediatamente foi dizendo você chama isso de jardim? Aqui não existe nada a não ser mato e ervas daninhas. Então, Samuel Taylor lhe disse sabe o que aconteceu? Eu procurei não interferir de forma alguma na liberdade do jardim. Eu apenas lhe dei a oportunidade para que ele expressasse a sua própria vontade. Que lição de vida Samuel Taylor deu àquele homem? Queridos pais, se vocês querem que seus filhos cresçam como plantas viçosas e se tornem pedras angulares, não terceirize a sua responsabilidade às babás eletrônicas, às babás físicas ou aos professores. Faça a sua parte dedicando a eles parte do seu tempo e da sabedoria que Deus lhes concedeu. Os filhos precisam de cuidado e esse cuidado paternal ou maternal é insubstituível, é intransferível. Hoje é dia de repensar e reavaliar seus conceitos a respeito desse assunto. Nunca é tarde para começar ou recomeçar. Então, se você quer colocar hoje a vida dos seus filhos nas mãos de Deus e tem o desejo de fazer o melhor, feche os seus olhos e com fé ore comigo. Querido Deus e Pai, hoje queremos colocar os nossos filhos nas Tuas mãos. O Senhor sabe o desafio que temos como pais no processo da sua criação, do seu desenvolvimento físico, emocional e espiritual. precisamos de muita sabedoria dos céus para conduzirmos tudo isso da melhor forma possível. Afinal de contas, os filhos não são nossos, eles são herança do Senhor e precisamos cuidar deles com todo carinho, com todo amor. Precisamos a cada dia semear a boa semente e fazê-los com que eles cresçam saudáveis fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, Pai, nos dê essa percepção, nos dê essa sabedoria e abençoa, Pai, os nossos filhos. Eles precisam da Tua bênção. Eles precisam dos Teus paternais cuidados. Eles precisam, Pai, da Tua orientação segura. Ajuda-nos a sermos para eles, Pai, a imagem de um Deus de amor, de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Deus cuidadoso. Enfim, Senhor, que os nossos filhos cresçam em um ambiente saudável, em um ambiente de prosperidade, em um ambiente de alegria, de paz e de harmonia. Eu quero colocar, Pai, portanto, os nossos filhos nas Tuas mãos e colocar a nossa vida também como Pai nas Tuas mãos hoje. E eu o faço orando em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela vida dos nossos filhos. Vamos cuidar deles com o maior carinho. Que Deus te ajude, que Deus te dê forças, que Deus te dê a sabedoria que você precisa para conduzi-los nos caminhos do Senhor. Se você foi abençoado com essa mensagem, não esqueça, compartilhe com os seus amigos, familiares. Se você quer deixar aqui um pedido especial, seja por você, pelos seus filhos ou por alguma necessidade especial, coloque também aqui em nosso chat. Nós vamos orar por você. Que Deus te abençoe e com a bênção de Deus nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.